Ai ai Estão a voar! Estão a voar! Estão a voar! Olha acertei no gajo lá do fundo E aí eu caralho matei-me filha da puta meu Eeeeee pai Não pode ser Faca um né Ué, falta a necro Necro é bom Vou dar um a fundo, não sei se é esse Veio, vem as mesas ai Estou mesmo nas mesas cá Reculei, reculei Estão onde? E o gajo está ali nas mesas Já lhe dei um tiro Está em cima na base deles E aí? E aí O gajo está em cima, lá Eu já lhe dei um tiro Eu já lhe dei um tiro E aí vai até que... Fonix é o baralão, ele fez para a vasa Mas vai meu! O gajo ainda vai aparecer né? Pois, vou dar o gajo aqui Alpha Team Lens Ronda começa Estão indo A coca cola Aaaaaaah vai Mimo Isso vai dar mal Whisky também já mudamos uma ultra Root people Fáclate Tuga Aaaaaaah Lose o game Cuidado que vou mandar o manaite A coca cola está embaixo Cuidado Cuidado Aaaaaaah Cuidado 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 Aaaaaaah Aaaaaah Oi Vista Prefire Fazer coca Cuidado vai estar por trás Fogo Eu estava assurinho Olha Eu vou fazer reche Ele está aí em cima, acho eu, eu ouvi uma neida Atrás, acho eu, está por aí É É fácil o barulho, o que? Está na casa branca, um É aí mesmo Cuidado, pera, não vais, não está Deixa eu ver, deixa eu ver, ai Deixa eu ver, vai lá, mano E aí se não ele sabe Espera, vai lá, encosta-te lá, vê se o gasto está lá Espera Cuidado, pera, pera Mecromatix 9, mano, esse cara vai ser uma linda 2G3, carasso E aí Ronda start Cuidado, eles já estão aí em cima Olha, olha, olha Está aí em cima, meu Deus Já foi, acho que está na outra Está nas mesas Já foi, nas mesas já foi, acho eu Olha, olha, olha o que o Clixo disse Ah, está na casa branca, casa branca Está lá em cima, está lá em cima Cuidado, 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 aí Bem, mais uma, bora 6, 7, eles têm 7, nós temos 14 Ronda start Estão lá na escadinhas Oh Ani, não me vais dar a toa, mano. Oh Ani, Ani, Ani! Eu vi. Já vi? Juro que a vi. Estou aqui. Bem, acho que já ganhamos. 5, 6, 7, 8. Eu só tenho 8. Aí, eu estou aqui, nas mesas. Estou aqui, os dois nas mesas. Aí, o que meu? Está nas mesas. Olha, uma está escada de ferro. Oh B-A-B-L-B-A-L-A-L-A-L-A! O outro está nas casas de ferro. Pelo menos subiu por lá. É um Capitão Sousa. E ele está lá. Ganhou-me hoje Luzi Gaming. Já tínhamos ganho em estes. Então já está, já... F***, esse é impossível. Eles estão aqui todos. Ele não ganhou. Ah, meu Deus. Ele não matou ninguém. Estão em cima na base deles. Eu vi. Eu não vi. Nós perdemos. Perdemos, Eduardo. Duas rondas. Tchau. Tchau.